Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se forem novos por aqui, o meu nome é Joana Martins e neste canal podem encontrar vídeos sobre desenvolvimento pessoal, livros, também um bocadinho sobre desporto, alimentação saudável e também um bocadinho sobre doutoramento, que é uma das coisas que eu estou a fazer neste momento. Portanto, o tema do vídeo de hoje são 5 livros que vão mudar a vossa vida em 2022. Vamos começar então pelo primeiro livro, que é o 4 horas por semana. Este livro, que é um bocadinho grande, é um dos livros que eu mais gostei de ler. Na verdade, ainda não o acabei de ler, porque, pronto, a pessoa entretanto entusiasma-se e leu outros pelo meio. Mas este livro, basicamente, vai-vos ensinar a serem pessoas mais produtivas e, tal como o título indica, conseguirem, em 4 horas por semana, produzirem o mesmo que uma pessoa produziria nos 5 dias da semana, das 9 às 5. Portanto, este livro vai-vos dar dicas práticas de como serem mais produtivos, de como evitarem situações que só vos fazem perder tempo e vai também desmistificar ou alterar um bocadinho aquela ideia que nós temos de que devemos trabalhar por um certo período de tempo, que é aquilo que está muito incutido na nossa sociedade. Nós devemos trabalhar da hora tal até a hora tal e temos que fazer 6 horas de trabalho por semana. E isso não tem nada a ver com a quantidade ou a qualidade das tarefas que nós fazemos. E, portanto, este livro foca muito no fazermos o trabalho com mais qualidade e, talvez, até mais rápido e podermos usufruir das coisas boas da vida no tempo restante. Obviamente, quem trabalha no Estado ou quem tem um patrão mais chato não vai conseguir trabalhar menos horas por semana porque, de facto, nós temos um horário a cumprir e é por isso que depois muitas pessoas acabam o dia no Facebook ou no YouTube porque têm que queimar horas de trabalho. Mas se vocês tiverem, por exemplo, a possibilidade de fazer teletrabalho, este é um livro que vos vai ajudar muito. Passando agora para um livro que não tem nada a ver com este primeiro, vocês podem também ler o livro Sapiens. Este é o livro que eu estou a ler neste momento, foi uma das prendas de Natal. E este livro conta-vos um bocadinho sobre... um bocadinho não, conta-vos muito sobre a evolução do ser humano desde que éramos primatas e, com esta evolução, vocês vão perceber também porque é que nós temos alguns comportamentos que são comportamentos que vêm desde as nossas antepassagens, desde os macaquitos. Ajuda-nos também a compreender como é que funciona a sociedade e, portanto, é um livro para nós percebermos melhor ou para refletirmos um pouco sobre aquilo que está à nossa volta e... se realmente as coisas são assim como nós achamos que são ou o que é que está por trás, o que é que motiva a que as coisas sejam assim. Eu sei que isto está a ficar um bocadinho subjetivo, mas este livro basicamente vai vos ensinar, por exemplo, porque é que vocês preferem comidas com gordura do que comidas com açúcar, vai vos ensinar porque é que nós temos sistemas políticos, porque é que nós acreditamos na religião, esse tipo de coisas. E já que falamos assim um bocado em sociedade, vocês também podem ler um terceiro livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Este livro é um best-seller e, embora tenha um título um bocadinho infeliz, porque parece que vamos influenciar negativamente alguém e parece um bocado manipulação, na verdade este livro ensina-vos a serem melhores pessoas para os outros, não no sentido de manipular, mas de serem honestos com os vossos sentimentos e de realmente quererem o bem das pessoas que estão à vossa volta. Este livro faz uma comparação com o cão, normalmente todos nós vemos o cão como um animal super feliz e que realmente gosta de nós e todos nós gostamos dos cães porque eles mostram uma certa lealdade, um certo entusiasmo quando nos veem e, portanto, este livro ensina-nos a nós sermos como se fôssemos cães para as outras pessoas, a sermos bons para as outras pessoas, a ficarmos contentes com o sucesso das outras pessoas, esse tipo de coisas. O quarto livro que podem ler é também um dos meus livros preferidos, que é O Clube das 5 da Manhã. Bem, se vocês lerem este título, vocês vão achar, ai, não me quero levantar às 5 da manhã, portanto não vale a pena ler e o que eu tenho para vos dizer é que vocês não precisam de se levantar às 5 da manhã para conseguirem cumprir os ensinamentos deste livro. Este livro passa muito pelo autoconhecimento, também pela gestão do nosso dia, das nossas tarefas, do nosso tempo e passa também um bocado pelo sermos mais produtivos e fazermos as coisas que realmente são importantes no nosso dia durante a manhã e, de preferência, enquanto o resto das pessoas estão a dormir, porque é nessa altura que nós conseguimos ter maior foco e menos distrações. Portanto, este livro vai vos ajudar em todos os aspectos da vossa vida, quer pessoal, quer profissional. É dos melhores livros que eu já li e se vocês conseguirem aplicar isto na vossa vida, vão ter uma vida fantástica. E, por último, dado que ainda estamos no início do ano, no final de janeiro, na verdade este vídeo vai ser publicado já em fevereiro, mas eu estou a filmá-lo no dia 31 de janeiro. Portanto, ainda vamos a tempo de criar novos hábitos e, para isso, vocês podem ler Os Hábitos Atómicos. Este livro é um guia prático, dá-vos muitas dicas práticas sobre como fazer as coisas, de facto. Não deixa assim as ideias no ar. O autor dá mesmo exemplos de como é que vocês podem fazer as coisas. Mas, basicamente, neste livro vocês vão aprender a criar novos hábitos e a fazer todos os passos para conseguirem criar um novo hábito. Desde, por exemplo, eu quero aprender a tocar guitarra. Desde colocarem a guitarra numa zona visível da vossa casa, desde associarem esse novo hábito a um hábito que vocês já gostam e colarem os hábitos um ao outro. E também vos vai ensinar a eliminarem hábitos antigos, tornarem os hábitos antigos desagradáveis, por exemplo. Portanto, este livro é muito bom, é também um dos meus livros preferidos. Ele vai vos ajudar também, por exemplo, no autocontrolo. E, portanto, não podia deixar de o recomendar, e visto que estamos no início do ano, este pode ser um livro que vai fazer a diferença no vosso ano de 2022. E pronto, pessoal, eram estes os vídeos que eu tinha para vos mostrar. Garanto-vos que se vocês lerem isto durante este ano, a vossa vida vai mudar completamente. Não tenham a menor dúvida disso. Portanto, espero ter-vos ajudado, ter-vos dado algumas dicas de leitura para o próximo ano. E vemo-nos no próximo vídeo.